E aí galera do Youtube, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou trazer pra vocês algumas moedas do Cruzeiro que eu consegui Hoje com um amigo meu que trouxe aqui em casa Essas são as primeiras moedas que eu adquiri aí pra minha coleção do Cruzeiro Já concluí a coleção do Real, vou fazer um vídeo mostrando pra vocês Mas hoje eu trago aqui algumas moedas do Cruzeiro Que são por sinal as primeiras que eu adquiri Pra minha coleção aí que eu estou iniciando agora nesse mundo do Cruzeiro Essa primeira moeda aqui, que é uma moeda comemorativa que eu ganhei Não tenho ainda, não sei o ano dela, tá? Mas quem souber aí, diz aí nos comentários do vídeo Eu achei super bonita Ainda não tive tempo de limpar, de dar um grau nelas aí Mas eu vou fazer isso em breve, tá ok? Veja aí que moeda bonita Bem trabalhada A outra moeda que eu consegui Ou as outras, né? Que meu amigo trouxe aqui 50 dos 50 Cruzeiros aqui De diversos anos respectivos aqui Eu tenho uma de 1984 1983 1985 1985 E uma de 1970 Que já é de centavos, né? Aqui em cima também eu tenho uma sequência Consegui uma sequência legal, ó 1984 Não, desculpa 1984 1985 1980 1981 1981 1982 E 1983 Aí de 10 Cruzeiros Tá? Eu achei super da hora essas moedinhas aqui Não tô... Não... Ainda nem sei muito bem Assim, nada do cruzeiro Ainda tô estudando ainda Porque eu passei muito tempo Focado nas moedas do real Mas aí, ó Essas do cruzeiro Se você conhece algumas aí Diga pra mim Que eu não tenho a menor ideia Então tem aqui Essa dos centavos, ó É... Centavo de cruzeiro, né? De 1936 Eu achei super bacaninha A moeda bem miudinha Tem essa outra aqui, ó Também bem pequenininha De 100 cruzeiros, ó 100 cruzeiros De 1992 Que é do peixe boi Tem outra também aqui De 1000 cruzeiros Olha só Também de um peixe acará E essa aqui de um centavo de alumínio De 1961 Cruzeiro também Bem levezinha Achei da hora Tem... Essas outras aqui, ó De 5 cruzeiros Também de alguns anos aí, ó Respectivos 1987 1984 1982 1983 E 1980 E tem outras aqui, ó De... É... Essa daqui já é centavos também, ó 1970 1970 Olha só Depois que eu limpava Vai ficar show de bola Ainda não tive tempo Acabei de ganhar hoje Agora é de tarde Essa daqui eu achei bem bonitinha Que massa Olha só De 1975 E essas outras duas aqui De 20 cruzeiros De 1900... Não, é... 1983 E 1985 E 1985 De 20 cruzeiros Então, galera Essas são as minhas primeiras moedas do cruzeiro Aí, ó Consegui com um amigo meu aqui De... De Recife mesmo E... Já estou aí Iniciando a minha coleção do cruzeiro Em breve vou estar adquirindo um álbum Pra estar colocando-as Assim como eu fiz com as moedas do real Beleza? Se você quiser me ajudar aí Fazer troca de moedas Eu tenho bastante moedas do real Comemorativas De outros anos também De 5 centavos De 10 centavos 25, 51 real Entre em contato Vou deixar meu telefone na descrição desse vídeo E vamos colecionar Valeu!